Sato Leilões, a oportunidade para você comprar o seu imóvel. Eles têm parcerias com grandes bancos e financeiras e têm também um leilão especial. Qual é a data, Sato? Dia 27 de fevereiro às 14h, 54 imóveis do Banco Santander e diversas regiões do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, Rio Grande do Norte, Goiânia, Distrito Federal e Amazonas, imóveis com até 53% de desconto. Condições de pagamento, 10% de desconto à vista, 11 vezes sem juros, financiamento em até 420 vezes pelo Banco Santander com as menores taxas de juros do mercado brasileiro. Débito de condomínio e PTU quitados pelo Banco até a data do leilão. Nós separamos algumas ofertas. Ótimo, vamos lá. Lote de número 4, apartamento em Sorocaba com 42% de desconto. Lote 5, casa em condomínio desocupada em Cotia com 30% de desconto. Lote 7, apartamento em São Bernardo com 20% de desconto. Lote 8, apartamento desocupado em Bauru com 30% de desconto. Lote 17, apartamento em Paranamirim, Rio Grande do Norte com 30% de desconto. Lote 41, apartamento desocupado em João Pessoa com 23% de desconto. Lote 49, uma casa desocupada em Oliveira, Minas Gerais, 21% de desconto. E o lote 50, um apartamento desocupado em Goiânia, Goiás com 23% de desconto. O lote 51, condomínio em Brasília, Distrito Federal, 18% de desconto. Nos acompanhe nas redes sociais. Para maiores informações, ligue através do nosso WhatsApp 11938004856. E também cadastre seu e-mail no site para você receber as novidades também. Há mais de 15 anos no mercado. Acesse satoleilões.com.br. Leiloeiro oficial e a oportunidade para você comprar o seu imóvel. Aproveite!